Um homem de 46 anos de idade é esfaqueado na rodoviária do plano piloto. A polícia suspeita, gente, de tentativa de homicídio. E o suspeito segue foragido. Cadê o Tatu? Tatuzinho, me conta tudo, cara. Você tem mais detalhes desse crime? É com você, boa tarde. Oi, Fred. Boa tarde pra você. Todo mundo ligado no Balanço Geral. Pois bem, nós estamos aqui, Fred, na plataforma D, aqui na parte inferior da rodoviária do plano piloto. Esse caso, Fred, investigado, segundo informações, como tentativa de assassinato, segue sendo acompanhado pela 5ª DP, que é a área central aqui de Brasília, onde, segundo informações, Fred, que nós pudemos apurar aqui em Loco, conversando com a polícia militar, com os vigilantes aqui da rodoviária do plano piloto, é que essa vítima, esse homem de 46 anos, não se sabe se ele foi esfaqueado aqui na rodoviária ou se ele veio de outra parte já com esses ferimentos de arma branca. A polícia investiga se é uma faca, tesoura ou outro objeto cortante. Mas o que se sabe, Fred, é que esse homem, ele veio correndo nesta direção pelo corredor aqui da plataforma D e ele veio exatamente nessa direção aqui, Fred. Ele veio em direção ali à base da polícia militar, que segue de forma improvisada aqui na rodoviária do plano piloto até a reforma da outra unidade. Aqui, esse homem esfaqueado com cerca de dois cortes, ele procurou os policiais. E imediatamente, esses policiais, o que fizeram? Acionaram o corpo de bombeiros e aqui da rodoviária, esse homem recebeu os primeiros socorros e foi levado para o hospital de base, segundo informações, num estado delicado. Ele ainda disse, Fred, antes de ser levado para o hospital de base, de que o suspeito que teria esfaqueado ele seria um tal de vulgo dedé. E é isso que a polícia agora segue investigando para apurar a real motivação dessa tentativa de homicídio e, principalmente, Fred, os policiais estão atrás desse suspeito identificado como vulgo dedé que teria cometido essa tentativa de homicídio aqui na rodoviária do plano, hoje, por volta das seis horas da manhã. Fred. Cara, pois é, tatuzinho, eu sei que a polícia não vai dar mole e já, já encontra. E a gente sabe que acontece muitas dessas coisas aí na rodoviária do plano piloto por conta do tráfico de drogas. Mas a polícia não dá mole para vagabundo, já, já a gente anuncia a prisão deles. Tatu, muito obrigado, meu irmão, um abraço grande para você, tá certo?